Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos e vamos às manchetes de agosto. Livro do Jogador 2024 de Dungeons & Dragons vaza na internet. Financiamento coletivo de Tormenta 25 anos se encerra nesta quarta-feira. Beetlejuice no topo das bilheterias aqui no Brasil. E o fungo de The Last of Us infecta uma aranha na Amazônia. Começando com a RPG, uma das 3 mil cópias do Livro do Jogador vendidas na Gen Con 2024 foi fotografada e disponibilizada na internet. Não se sabe se intencionalmente ou não, mas ela já pode ser encontrada em uma biblioteca élfica de plantão. Eu entendi a referência. E é claro que não vai demorar para surgir uma versão traduzida para português do Brasil. Mas para quem procura algo mais correto e amigável, no link que eu estou colocando na descrição tem um compêndio de regras no D&D Beyond das versões 2024 do Dungeons & Dragons. Então lá você pode consultar as principais regras da versão 2024 do Dungeons & Dragons. E ainda é claro, dá para comprar no link que eu estou disponibilizando aí embaixo da Amazon a versão nova do jogo que ainda está em pré-venda. Lembrando que como nós já explicamos em um vídeo mais antigo, as novas versões de Dungeons & Dragons não serão mais traduzidas para português no Brasil. Então confere o link nos cards. Mas para quem quer jogar RPG em português, sempre dá para contar com o Tormenta 20. E o financiamento coletivo Tormenta 25 anos está em reta final. Ele termina nesta quarta-feira, mas olha só, ele já bateu todas as metas estendidas para o financiamento, arrecadando mais de 2 milhões de reais. Então vai lá no Catarse, o link está aí na descrição, olha quais recompensas tem, olha quais te agradam mais, olha o preço e faça parte também desse financiamento coletivo. Indo agora para o mundo do cinema, Beedlejuice e Os Fantasmas Ainda Se Divertem já bateu Deadpool e Wolverine nos cinemas, arrecadando mais de 6 milhões de reais aqui no Brasil. Ele está no topo da bilheteria e mostrando a força da nostalgia. O filme conta com o elenco original do primeiro filme, direção de Tim Burton e, é claro, a protagonista, Johnny Ortega. Mercado RPG, onde a sua aventura começa. Utilize o link que está na descrição para garantir o seu desconto. Para finalizar, uma notícia muito assustadora. O biólogo Chris Petola compartilhou um vídeo mostrando o fungo do gênero Codiceps infectando uma aranha tarântula aqui na Amazônia. Para quem não fez a ligação, o Codiceps é o fungo do The Last of Us. E é algo bem assustador ver um aracnídeo tão grande quanto uma tarântula sendo controlado pelo fungo. E para quem curte RPG e The Last of Us, eu fiz uma adaptação dos fungos do jogo para Dungeons & Dragons 5ª edição. O link para baixar esse material gratuitamente está na descrição. Então não deixa de conferir também. Vai lá, baixa no blog do Pauta Valhava. Então é isso pessoal, essas foram as notícias de agosto. Não deixe de compartilhar essas notícias com os seus amigos, curtir o vídeo e se inscrever no canal. Considere também hypar o vídeo e deixar um valeu. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho